Salve galera, bora aqui gravar mais um vídeo. Confesso que o vídeo de hoje, esse tema é um tema que eu não abordo muito no meu canal. Abordei uma única vez e ainda assim foi pra advogar a favor de um argumento que o mestre Bob fez no podcast que ele participou. É o tema sobre sexualização feminina. Então, bom, primeiro ponto que eu sou homem, né? Melhor as mulheres falarem sobre isso, porque aí elas parem pra ouvir. Porque qualquer homem que fala disso, ela já vai pro estereótipo chamar de machista. Mas eu peço que qualquer mulher ou qualquer pessoa que tenha uma sã consciência, condição mental, bom senso, que não seja hipócrita, reflita sobre o que eu vou dizer aqui agora. Vamos lá. O tema do vídeo é a sexualização feminina vai dar muito ruim pras próprias mulheres, entendeu? Eu não sei como que eu vou colocar o título ainda, mas é sobre isso. Essa banalização vai ferrar pra elas mesmas. E vou explicar aqui o porquê. O porquê disso, né? A banalização que eu tô falando, todo mundo sabe, né? Pode ver a Anitta e etc aí. Antes de sair do vídeo, julgar, né? Com preconceito, preste bem atenção em tudo que eu vou dizer. O que acontece, ó. O mestre Bob vem posicionando muito, ó. Ainda que isso pareça um assunto banal. E, de fato, eu nunca abordei muito isso, que pra mim é meio que banal, entendeu? É um bagulho que, tipo assim, é muito fácil de entender. Você não precisa ter um conhecimento, porque aqui, se você é novo aqui, chegou através do tema e tal, a gente é uma escola de conscienciologia lusferiana, alquimia, atemporal. A gente passa conhecimentos atemporais, sobre consciência, entendeu? Se você entendeu o que a gente passa, os momentos eternos e tudo mais, você entenderá todos os aspectos da vida. Então, eu penso que entendendo isso, você entende tudo, entendeu? Você vai ficar preso em coisas binárias, coisas bem teatral. Então, ainda que esse tema seja um tema banal, ao mesmo tempo não é, porque é o tema mais importante que existe para os futuros que se aproximarão, entendeu? Que já estamos neles, né? Que se desdobrarão aí. Que é essa questão da sexualidade, da Kundalini, né? Kundalini é a energia motora da vida, entendeu? É o que faz tudo acontecer, tudo fluir, tudo ser. Kundalini é a que sobra aqui no nosso centro, né? Do chakra, né? Que liga ali e etc. É uma energia extremamente poderosa, entendeu? É a energia ativa das coisas, a vida vem daí, entendeu? Tudo partiu de um orgasmo cósmico, entre yin e yang, entendeu? Enfim, então preste bem atenção. O que acontece, ó? As mulheres, o mestre Bob vem explicando o seguinte. As mulheres têm que entender que elas que dão o ok para ter uma relação, certo? Elas têm que entender esse poder que elas têm sobre a questão sexual, né? Então, vamos ser bem práticos. Se as mulheres não entenderem que elas que têm o poder, o controle disso tudo, numa sociedade, para ser sincero, elas moldarão uma sociedade, elas definirão como um homem se porta ou não. Elas precisam entender isso. E eu vou explicar aqui. Como assim, Leandro? Como que as mulheres definem uma sociedade? É simples. Por exemplo, ó. Vamos lá. Vocês podem ver aí, recentemente, o mestre reagiu a um vídeo onde a Anitta vira para um fã que está lá na plateia e fala, ei, gostei de você, passa lá no meu camarim depois, entendeu? Sem sequer saber se o cara tem compromisso ou qualquer coisa do tipo, que tipo que o cara é, se o cara é saudável, se ele tem alguma doença sexualmente inecessível, nada. Só isso. Beleza. Elas podem fazer isso e, olha só, ela faz uma atitude dessa e qualquer homem se agarrar ela ali e tal, porque ela está se exibindo, está mostrando que está afim, está com pesão e tudo, qualquer homem se agarrar ela ali, nós mesmo, homens, garantimos que aquele cara não vai se safar, entendeu? Nós garantimos que se pá ele não consegue nem fazer nada, se fizer vai ser escondido. E se alguém descobrir, a gente vai e cobra aquilo, entende? Vocês podem ver. Um estuprador, por exemplo, nem é bom usar esses termos aqui porque toma strike e tudo mais. Strike eu acho que não, mas no meu canal não é monetizado, então foda-se. Mas um estuprador, por exemplo, se ele for preso, na cadeia tem a pior espécie de ser humano, né? É o que falam. Se um estuprador foi preso, hoje em dia eles até, às vezes, são colocados em celas separadas, né? Por quê? Porque senão lá os homens descontam, né? Pode pesquisar no Google aí, você vai ter caso. Só com a vassoura, cabo de vassoura, cabo com o cara, pinta a boca dele de batom, espanca, quebra braço, mata, faz de tudo. Quantas vezes aí o filho matou o cara porque estupraram a mãe dele e por aí vai. Independente se é parente ou não, pode ser uma desconhecida. Qualquer homem que estiver passando na rua, se ver um cara agarrando a mulher à força, ele vai e ajuda ela, protege. Então o que acontece? Imagina a seguinte questão. O homem no mundo, o animal, agindo no seu instinto animal, porque tudo a gente explica conscienciologia, tá? Não é papinho de criancinha, não. É papo de conscienciologia. Adultos consciencialmente falando. Então, vamos lá. Se uma mulher não der ok para um homem e ele agarrá-la, os homens espanca, certo? Mas se uma mulher ficar seduzindo um outro cara, ficar seduzindo vários caras, um cara casado, não importa. Se a mulher, porque, de novo, o instinto do homem, naturalmente, no reino animal, antes de transbordar no reino quântico, perceber que tem lógica e administrar ali suas sensações, não ser igual ao animal, porque o animal cede às sensações. O que separa um homem, um homem no sentido de um humano de um animal, seja mulher ou... Seja mulher ou homem, o que nos separa de animais é a nossa lógica. Pra quê? Pra conseguir perceber o que sentimos e posicionar, entendeu? Porque estamos em sociedade. Se você quer fazer o que quiser, vá pro meio do mato e faça o que você quiser sozinha, entendeu? Mas, em sociedade, a gente tem que abrir as sessões pra que haja uma sociedade. Tá. E o que o homem faz em relação a isso? Hoje em dia, qualquer homem que pegue uma mulher à força, os homens as protegem. E o instinto do homem animal é a força, certo? Enquanto da mulher é a sedução. Ela seduz, né? No reino animal. Ela seduz, certo? Então, para que possamos conviver em harmonia em uma sociedade, o que o homem fez em relação a isso? Hoje, qualquer homem que pegue uma mulher à força, a gente as protege, né? Nós as protegemos. Agora, quando uma mulher fica seduzindo, né? Esse tipo de mulher que seduz, que faz o que quer, o corpo é meu, minhas regras, as outras aplaudem. Então, vamos lá. Imagina a seguinte situação. Qualquer mulher que é agarrada, o homem protege. Agora, imagina a seguinte situação, que ele começa a perceber o seguinte. Cara, enquanto a gente pode ter mulher requebrando, a mulher pode bater a bunda na nossa cara. Se nós botar a mão e ela falar que foi assédio, a gente está perdido, vai ser espancado. Imagina que os homens começam a perceber isso, né? Que as mulheres não se controlam, continuam seduzindo, seduzindo, seduzindo. E aí acaba a família e tudo mais. Imagina que eles pegam e falam assim. Pera aí, mano. A gente cansou. Chega. Chega. Porque ninguém parava pra pensar nisso. Não importa a crença que você tenha. Tenha. Você pode ser ateu, cristão, evangélico, budista. Não importa a sua crença. É fato que o nosso planeta é feito de homens e mulheres, certo? Animais e etc. Mas homens e mulheres têm uma sociedade. Correto? Então, beleza. Imagine que os homens, por A mais B, diante do mundo que estamos vivendo hoje, eles se irritem, a maioria se irritem e falam o seguinte. Pera aí, cara. Já que as mulheres estão agindo assim, nós nos seguramos, nós as protegemos, independente se é uma vadia, se é uma mulher certinha, não importa. Se alguém pegar uma mulher à força, nós as protegemos. Mas olha o que elas estão fazendo. Seduzindo e foda-se. Não importa. Pode pegar casada. Que as próprias mulheres certas, vamos dizer assim, as mulheres que são certinhas, que não fazem esse tipo de coisa, elas aplaudem, elas apoiam também. Falam, ah não, a mulher tem que ser livre, ela sempre foi presa, só que sem raciocinar. Então, imagina que o homem queima a orelha, se estressa com isso tudo e fala o seguinte. É o que está acontecendo. Vocês podem ver esses headpillers, e é isso. Os headpillers, eles estão chegando no ponto que eles estão pensando da seguinte forma, totalmente lógico e robótico. Que é o seguinte, qual que é a vantagem de eu estar com tal mulher? Entendeu? Eles estão pensando em vantagem já. Olha o nível que está chegando. Porque é o seguinte, pensam na seguinte situação. Os homens se revoltam e começam a pensar, ah não mano, não vale a pena ficar com mulher não. Porque é dor de cabeça, é sedução e tudo mais, etc. Não importa. Eles chegam na conclusão que não querem mais saber de mulher. Então eles vão ver sua vida, cuidar de si mesmo, etc. Mas imagina que vai mais além. Além deles não querem mais relacionar, ainda imagina. Toda vez que vier uma dessas aí que está seduzindo e tudo mais. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. A Adri também está gravando vídeo aí para ajudar nessas questões. Então ela também provavelmente vai usar alguns desses exemplos que eu vou dar. Porque a gente conversa, a gente vai alinhando essas coisas. Então imagina a seguinte situação. Aquele caso específico. A Anitta olhou para o palco assim e falou. Ei você aí, passa lá no camarim e tal e coisa. Sem saber se o cara é casado nem nada. Aí imagina que os homens revoltaram contra as mulheres e ainda mais as mulheres desse jeito. Aí pega e ao invés de esperar ir para o camarim, eles decidem. Não, vamos ali no palco mesmo. Ou então vai um monte de homens para o camarim e pega ela a força e faz o que quiser. Porque ela está lá seduzindo e tudo, porque ela é gostosona. Tá, e um monte de homens faz isso. E aí imagina que os homens revoltaram. Fala, não mano, é vagabunda. É para fazer isso mesmo? É para seduzir? É para acabar com a família? Foda-se se tem que ser casado, se não é, foda-se. Então para não é foda-se também. Se a gente se segurou, se a gente não pega a força, elas têm que dar o sim. Se não der o sim, não tem certo, não tem relação. Independente da situação, elas têm que dar o sim. Não importa, tem outro vídeo meu aí, assista. Aí imagina que elas não querem considerar isso. E continua nessa vadiagem. Aí os homens se revoltam. Aí eles pegam e falam o seguinte. Bom, é assim que elas querem, então assim será. Aí por exemplo, a Anitta chama o camarim. Aí vai um monte de homens, certo? E eles são revoltados. Aí um chega e já pega ela. O outro chega e pega. Aí ela começa a pedir socorro. Os caras falam, não, você que quer, você que quer. Aí imagina, tenta entender isso. Se os homens não proteger as mulheres, elas estão pegas com essa sexualização. Elas têm que entender isso. Por isso que uma mulher define o futuro de uma sociedade. Elas, por exemplo, se ela parar de dar ok, quando o cara chega nela, não importa o jeito. No final da conta vai dar em sexo. Mas se elas começarem a exigir mais os homens, por exemplo, a gente só vai liberar, só vai ter sexo, se os homens que nos procurarem for assim, assim, assim assado. Ou seja, se elas começarem a cobrar a honra e o amor dos homens, os homens começarão a ter honra e amor. Por quê? Porque do contrário não terá relação. E se continuar essa putaria, essa doideira toda, eles preferirão não ter, ficar sozinho. Então imagina essa situação hipotética, de os caras se revoltaram, então ao invés de proteger, é isso mesmo. É vadia? Quer? Então beleza, pega, faz e joga pra nós também. A gente também quer, vamos todo mundo. Aí ela, ai meu Deus, agora vocês estão me catando e tudo mais, vou chamar a polícia. Vamos lá. Leis são feitas por homens também. É os homens que aprovam a lei. Sempre foi assim. As mulheres ficam, desculpa, é chato o estudo, mas o jeito que tá aí nas coisas tem que falar. As mulheres ficam, ai a gente é empoderada. Nesse negócio de empoderada, deve ser empoderada, é emputerada, né? Quer se exibir e tudo mais. Aí imagina, os homens cansam disso. Os homens que determinam as leis. Aí beleza. É, quer seduzir, quer fazer isso tudo. Aí vai um monte de homem e cata uma mulher só. Ela vai gritar pra quem? Ai, foi agredida, gente, estão me pegando. Grita, um monte de homem tá vendo, só que o homem tá nem aí, mano. Você tá seduzindo, foda-se. É os homens que tá vendo aquela bagunça ali passa e foda-se. Ninguém vai ajudar. As mulheres vai tentar ajudar, entendeu? Aí um monte de homem segura aquele monte de mulher tentando ajudar. Ah não, beleza, então vamos chamar a lei. De novo, quem que dita, quem que escreve as leis? É o homem também, é o homem que aprova a lei e tudo mais. Aí imagina, os homens revoltaram. É uma situação hipotética. Aí juntou um monte nela. Ninguém vai ajudar ela porque não quer ajudar mais, que eu sou. Aí ela vai chamar a lei. Aí chega lá e é o homem também, certo? Na maior parte. Às vezes tem mulher também, mas quem aprova a lei é o homem. Então vamos supor que a polícia seja homem ou não, mas a lei. Aí você pode mudar a lei. Fala, não, agora a lei é só a favor do homem. Aí tipo assim, elas vão recorrer pra quem? Entendem? Vocês conseguem entender isso? Se os homens se revoltar contra esse comportamento, essa sexualização, entendeu? Essa questão, a gente tá falando, não tem problema ser sexo, nada disso. Vocês entendem muito errado. A questão é o que está sendo feito com isso, entendeu? Pra que a mulher tá seduzindo? Pra destruir família, entendeu? Pra que? Só por tesão, entende? Aí chega nessa questão de tirar o feto do aborto, né? Ah, não, mas a gente nem sabe se é vida ou se não é, certo? Hoje em dia a ciência tá num ponto que, tipo assim, não sabe com exatidão se é ou não é, certo? A gente sabe que um feto desde antes de nascer já é um ser vivo, mas vamos anular essa parte espiritual. Então a ciência moderna diz que há 50% de chance de ser vida ou de não ser vida, beleza? Então imagina a seguinte situação, se você falar, então eu posso tirar, porque nem sabe a 50%. Imagina a seguinte situação pra você ter noção da gravidade. Tem um prédio, certo? E ele vai ser demolido, implodido, demolido e tal. Aí fala pra você assim, você vai ter que explodir ele. Aí tem um cara do seu lado, você fala assim, ó. É o seguinte, você tá doidinha pra fazer sexo aí? Você tá com tesão? A gente vai transar. Mas primeiro tem que demolir aquele prédio ali. Só que é o seguinte, tem 50% de chance de ter gente lá dentro e 50% de chance de não ter gente lá dentro. Ou seja, de ter vida ou de não ter vida. Você vai explodir esse prédio pra transar? Então é basicamente isso. Se você não explode aquele prédio pra poder transar porque você tá com tesão. Porque não, mas é 50% de chance de não ter gente lá dentro. Imagina eu explodir um prédio com gente lá dentro só porque eu quero transar. É a mesma coisa. Se você tirar um feto de sua barriga só por tesão, porque você transou e etc. Sem conhecer a pessoa, sem nada. Não foi um assédio, não foi um estupro nem nada disso. Você quer que libere o aborto por causa disso? Porque você sentiu tesão e quer tirar? Porque não nem sabe se é vida ou não? É 50%? Então da mesma forma que você não derrubaria um prédio Porque tem 50% de chance de ter gente viva lá dentro É a mesma coisa de um feto, entendeu? Você não vai tirar o bagulho, não vai tirar o feto que tá na sua barriga Sem saber se é vida ou não, entendeu? Você tem 50% de chance só porque você teve tesão, tá? Então é bem isso, as mulheres tem que parar pra repetir nisso Elas não entendem essa questão Um homem usando o seu instinto animal De novo, o que separa o humano do animal? A lógica, certo? O animal não tem lógica Eles agem instintivamente Por isso que se uma galinha estiver marcando Um monte de galo, a gente tem aqui animal e tudo Um monte de galo pega e faz o que é nela Tem um monte de galinha que tá despenada aqui por causa disso Então no reino animal é isso Então o que diferencia o homem, né? O homem do animal é a lógica Então, beleza No reino animal, a fêmea seduz Enquanto o macho pega Então no reino humano, o macho, pra ele não ser um animal Ele tem que segurar o seu instinto de pegar a força e fazer E isso os homens já fazem Correto ou mentira? Certo? E os que não fazem, ai daqueles que não fazem Nós mesmos tomamos as devidas atitudes a respeito Certo? Enquanto a mulher O que diferenciaia uma mulher de um animal Seja um animal que for uma galinha, por exemplo É ela conter essa atração Ela seduz Então se a mulher não contém isso Ela continua no reino animal Certo? E ainda assim Um homem que já se segura Protege essas mesmas mulheres Entendeu? Então de novo Imagina que esses homens se revoltem por causa disso Percebam isso E falam Mano, agora é o seguinte Nós homens Não vamos proteger mais esse tipo de atitude Que agarrar, que agarre Foda-se O que que elas farão? De novo A sociedade é feita de homem e de mulher Ai os homens queimam a mulher com isso Tira Ah não, é direitos iguais? Então não tem mais lei Maria da Penha E por aí vai Entende? Reflitam sobre isso Reflitam sobre o que o mestre está falando Antes de querer atacar e falar que é machismo e tudo mais E bom Eu também quero posicionar uma coisa aqui Porque eu tive o meu passado, correto? Então Eu sei que gente do meu coletivo assiste meus vídeos E Bom Quando eu não admito Eu não aceito Eu não perdoo traição Certo? Ainda mais por pesão Você tem em seu parceiro Você tem em seu parceiro Independente se a mulher ou o homem que traiu Isso não se faz Entendeu? Normalmente quando um homem trai É porque tem uma mulher seduzindo ele Então vocês tem que Administrar isso E cuidar uma das outras Nós homens não aplaudimos Um homem que garra outra mulher A força Vocês mulheres tem que deixar de aplaudir Mulher que seduz Um homem casado e tudo mais E acha que está tudo bem E o corpo meu me acerga Vocês não fazem isso Correto? Então beleza Eu já estou deixando bem claro Eu não sou a favor de traição Tanto do homem quanto da mulher Só que No passado Quando eu era moleque Quando eu era moleque Eu fiz muito disso Trair Entendeu? Mas é uma coisa que eu não me orgulho Entendeu? Eu me arrependo Eu me arrependi há muito tempo atrás Muito antes de estar nessa escola Eu tenho mais de 30 anos Para quem não sabe Quando eu fiz isso Eu era 15, 16 Com 18 anos Para 19 Eu já estava arrependido De ter feito isso Entendeu? Porque eu vi o quanto dói É uma traição Porque eu fazia, fazia, fazia E não sabia Não parava para pensar Quando É... E outra Nem é que fizeram comigo Um pouco do que eu fazia Eu não vou entrar em detalhes Que meio que fizeram comigo Foi o suficiente Para eu ver a dor de uma traição E quando eu percebi A dor de uma traição E eu só percebi Porque fizeram comigo Que não era nem 10% Do que eu já havia feito Eu vi o lixo de pessoa Que eu era E eu tentei Tentei não Até hoje Eu... Na época eu tentei consertar isso Eu reconheci Eu reconheci Eu percebi Que isso não se faz com ninguém Ainda mais uma pessoa Que não merecia E tudo mais Mas era tarde demais Eu colhi O fruto do que eu plantei Não, eu estou falando do passado Como as coisas aconteceram Né? Então Sim Quem me assiste do passado Eu sei Que no passado eu traia Inclusive Teve uma época Que me apelidaram Até de galinha E tudo mais Mas eu não me orgulho disso Entendeu? Eu não me orgulho disso Porque foi daí Inclusive foi esse tipo de coisa Que me mudou Pra sempre Entendeu? Eu deixei de ser aquela pessoa Que eu era Pra querer entender a vida Simplesmente por causa De questão de traição Entendeu? Então isso aí Não se faz Entendeu? Traição é Na minha opinião Imperdoável Mas As pessoas não estão vendo isso Então eu estou posicionando bem isso É... Já de uma vez Pra não vir ninguém aqui falar Ah, o Leandro quer pagar De moralista e tal Quando na verdade Ele vive traindo Eu era moleque Entendeu? Eu era moleque Foi dos 15 anos 16, 17 E mesmo assim Eu vou falar com toda convicção também Eu fiz isso tudo De novo As mulheres precisam Cuidar Pra se perceber Ver o seu poder Porque eu antes De chegar nos 15 anos Quando eu era bem mais novo Eu nem pensava muito nisso Eu gostava de jogar videogame Eu gostava de curtir a vida E foda-se Eu nem pensava em aparência Em nada disso Quando eu comecei a estudar na cidade Seja por A mais B Eu não me pergunto por quê Eu comecei a ficar um pouco popular Entendeu? Porque as próprias As próprias Pessoas Fez eu agir Da forma que eu agi Entendeu? Aí Enfim Aí eu comecei a pensar muito nisso E tudo mais Aí eu meio que aproveitei Das circunstâncias Entendeu? E tinha Esse tipo de mulher Que seduzi e tudo mais E eu aproveitava disso Só que aí depois Eu fui ver O preço dessas coisas Entendeu? O preço disso Eu aprendi E por isso que eu estou aqui Também para posicionar isso Isso não leva ninguém a nada Entendeu? Traição Essa banalização Do corpo feminino Entendeu? Isso aí vai fazer mal Principalmente para as próprias mulheres Entendeu? E para o nosso futuro Que vem aí Então por favor Entendam isso Vocês mulheres Vocês têm o poder De O poder de administrar Uma sociedade Entendeu? Simplesmente Se segurando E E Decidindo melhor Para quem vocês Dê Dá um ok Entendeu? Para quem vocês Permitam que entra Dentro de vocês Entendeu? Conheça melhor a pessoa Exija melhor Um tipo de Personalidade De comportamento De etc Entende? Para antes de se abrir Para alguém Então veja bem Quando o Messi fala Que é a mulher Que decide Quando acontece sexo ou não Já falei no outro vídeo Vou repetir É assim Entendeu? O homem ele pode Dar ideia Ele pode fazer o que ele quiser Mas se a mulher não falar Sim Vamos Não tem E se tiver Foi a força E se for a força Tudo de novo Compreendem isso? Então Bom Eu acho que eu fui claro Esse é um tema bem complicado Eu peço que vocês comentem aí As dúvidas que geraram Mulheres também Ah Se ainda continua achando Que é machista Eu também sou machista Se for isso Comente aí Não tem problema Me fala por quê E eu vou te responder Entendeu? Na luz da coerência Para tentar te provar Que não é machismo Muito pelo contrário A gente está tentando Proteger vocês Compreenda isso Se os homens revoltarem E isso já está acontecendo Veja aí Esse tal de Red Pillars É isso Entendeu? Já está acontecendo isso Vai chegar no momento Eu vejo o futuro Repetir o passado Eu vejo o museu De grandes novidades Entendeu? Não há nada novo Debaixo do sol Entendam isso Então a gente sabe Onde isso leva A gente sabe As consequências Disso tudo Então a gente está Querendo proteger As próprias mulheres E também o nosso futuro Então se as mulheres Não pararem Se a Anitta Continuar sendo Exemplo de mulher brasileira Vocês acham isso bonito? Vocês mulheres certas Vocês mulheres batalhadeiras Vocês mulheres que deixaram A vida muitas vezes Talvez tiveram um filho Indesejado Por não ter entendido Muito bem a vida As coisas Mas cuidou Entendeu? Não abandonou O pai foi embora E tudo mais Você segurou a bronca Você deixou de sair Você deixou de um monte de coisa Entendeu? Para cuidar dessa criança Então você acha bonito Esse tipo de comportamento De Anitta? Você acha bonito Pessoas que agem como Anitta Ser o exemplo de mulher brasileira? Vocês aprovam isso de verdade? Parem para refletir sobre isso Por favor Então beleza Para não ficar mais extenso Que já ficou Entra no link fixado Em todos os comentários Desse vídeo aqui Que vai ter lá no portal Um outro vídeo Que eu fiz sobre esse tema Que foi em defesa Do argumento que o Mércio Bob fez Lá no Isso não é podcast Aí vocês vão acompanhando O raciocínio E é isso Estamos aí É isso galera Não é falso moralismo E não é machismo também Pare para pensar Entendeu? De novo Se você for querer vir me jogar Ah o Leandro está querendo falar disso e tal Quanto no passado Passado é passado O que eu fiz eu arrependi Entendeu? Para quem se arrepende tem perdão A questão é você não continuar no erro E querendo fazer outras pessoas errarem Assim como você errou Aplaudir com coisa que fosse certa Você cair num buraco E querer levar todo mundo junto com você Isso não é certo Entende? Outro ponto que eu quero dizer é isso Quando a gente posiciona as coisas aqui Não é que a gente está mandando ninguém para o inferno O inferno é a própria pessoa que está criando Pelo contrário A gente está mostrando o erro Para que ela reconheça Se arrependa Será perdoada E salve os demais De não caírem nesse mesmo buraco Que é o que eu estou fazendo Entende? No passado Eu sei como que eu fui Eu sei como que eu comportei E eu sei as consequências disso Eu sei o sofrimento que isso gera Eu sei também porque que tudo aconteceu Eu sei que existe esse negócio mesmo de sedução e tudo mais Eu sei que essas mulheres se segurarem Essas coisas para de acontecer Eu sei de isso em tudo Eu tenho um lugar de fala também Os erros que eu cometi eu arrependi E para provar que eu arrependi Eu estou aqui posicionando Para outras pessoas não cometam o mesmo erro Que eu cometi Então espero que tenha ficado bem claro esse vídeo aqui Agradeço aí a participação de todo mundo Que chegou até aqui E no mais é isso Ficou claro galera A gente não está aqui jogando ninguém para o inferno O julgar O mestre Bova tem que falar sobre isso Julgar também é a chance da pessoa merecer o perdão Entende? Porque muitas pessoas estão envolvidas nisso sem saber Entende? Então elas merecem ser perdoadas Agora os que persistirem Fizerem por vontade própria Não, eu vou fazer isso mesmo Eu sou uma mulher boa e tal Eu vou destruir família É isso mesmo E as outras aplaudindo Empoderamento Aí já é outros 500 A nossa parte a gente está fazendo O aviso está sendo dado E é isso aí Agradeço a participação de todo mundo Fique com Deus Não deixe de entrar no link fixado Que vai ter outro vídeo sobre esse mesmo tema Vai ter outras coisas aí Eu preferiria não falar desse tema Porque para mim é uma coisa tão banal Que para mim era para ser óbvio Entendeu? Eu aprendi isso aí novo Novo Moleque Vendo a vida Entendeu? Mas ainda que seja banal E parece óbvio É uma das coisas mais importantes para o futuro Como eu já disse em outro vídeo Até o Helio Gouto lá atrás Já falou que mais cedo ou mais tarde A gente ia ter que resolver Essa questão da sexualização Essa questão sexual Então é isso aí Agradeço a participação de todo mundo Fim com Deus Deus para nós Agradeço a participação de todo mundo